Se você quer recaída, parabéns você vai ter Mas eu não te prometo nada além de uma noite de prazer Não vou confrontar meus instintos já que eles são tão caras Mas eu espero que essas situações não virem no mar E eu te busco a meia-noite e depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge, vamos fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar Então vai, tira minha paz Tu senta demais, vai, faz De um jeito que só você faz Então tira minha paz Tu senta demais, vai, faz De um jeito que só você faz É o rei do norte E eu te busco a meia-noite e depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge, vamos fazer dessa última noite Me vê como se o amanhã não fosse chegar Então vai, tira minha paz Tu senta demais, vai, faz Tu senta demais, vai, faz De um jeito que só você faz É o rei do norte É o rei do norte Aí vocês falam, né?